Fala galera, tudo bem? Estão acompanhando o meu canal aqui no YouTube, PPT Pergunta Pro Toid? Mas antes de iniciar uma nova explicação, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixa seu like também, tá? Porque dessa forma eu fico extremamente feliz com você, ok? Pergunta Pro Toid está iniciando um segundo vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje vai tratar sobre a origem e evolução do seu olho. Sim, você tem olho claro? Você tem olho azul? Você tem olho verde? Você se acha o mais bonito dentre os olhos aí da humanidade? Pois eu tenho uma notícia pra você, você tem problema? Você tem falta de melanina e você sabe que se os seus olhos são claros, você sofre com a luminosidade do sol, tá certo? Então essa falta de melanina deriva de um problema, ok? Beleza? Mas o que eu vim falar aqui pra você, a origem do olho, o olho é uma estrutura extremamente complexa. O próprio Charles Darwin não sabia de fato explicar a evolução dos olhos, ok? Então existe um debate entre evolucionistas e criacionistas e eles usam esse órgão visual como atributo pra defender o seu lado, entende o que eu digo? Mas vamos lá. O início do olho, por incrível que pareça, se dá com um pigmento, uma estrutura, uma mancha avermelhada chamada ocelo, encontrada, sabe onde? Em microalgas lá do reino protopetistas. As euglenas apresentam uma mancha, ocelo ou estigma, que serve apenas para detectar a variação de luminosidade, entende? Então lá no ser unicelular, no caso a euglena, inicia-se o esboço do que seria um olho, ok? Esse ocelo também é encontrado em platomintos, como por exemplo a planária. A planária representa essas estruturas ocelares que também servem para detectar variação de luz. Um olho muito mais complexo você encontra nos moluscos da classe cefalópoda. Nós temos polvilula como exemplo, inclusive enxergam em cores. É um olho muito comparável ao olho nosso, humano, mas sabe o que é engraçado? A parte da retina, o fundo dos olhos, está mais para insetos do que propriamente para a retina dos mamíferos humanos. Sabe por quê? Células ali da retina, os seus fotoreceptores são diferentes dos humanos, são muito mais semelhantes ao dos insetos. Mas o arca-bolso do olho nos cefalópomos lembra muito o olho humano. Quando nós chegamos, enfim, no olho dos mamíferos, no olho do ser humano, aí, meu querido, existem estruturas por demais. A córnea, o cristalino, o moracoso, o morvito e a retina. Na retina, existem fotoreceptores chamados de cones e bastonetes. Cones, consegue perceber melhor as variações de cores, bastonetes são mais adaptados para condições menos iluminadas. Vamos lembrar, então, de quando você estudou, da necessidade da vitamina A para formar pigmentos chamados de fotopsina e rodopsina, encontrado aí nesses receptores da retina. O olho humano, realmente, ele é uma câmera fotográfica onde o filme estaria na retina. Deixe sua dúvida se você está assistindo a minha aula e pergunte nos comentários para que eu possa fazer um outro vídeo para você. Acompanhe o meu canal, então, Pergunta Pro Toid, PPT, deixe o seu like e venha comigo. Pergunta Pro Toid, PPT, 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 PPT